Nós vamos bater um papo aqui com os pré-candidatos, né? José Hilton Abel, do PMDB, pré-candidato a prefeito por Pacajus, né? De repente você que é de Pacajus, que está em outras regiões e está em outro estado, acompanha o programa e sabe como é que está acontecendo as coisas por aqui. E do meu lado o José Hilton Abel, do PMDB, pré-candidato a prefeito. Há dois anos que ele já vem, ou mais de dois anos, já vem fazendo um trabalho, nesse trabalho para a campanha. Ao lado dele aqui, o Auri Costarari, que já tem uma longa e larga experiência, já foi eleito várias vezes vereador, foi eleito vice-prefeito, foi presidente da Câmara de Pacajus, cinco vezes, né, Auri? Cinco vezes. Seis vezes presidente da Câmara de Pacajus. O Auri, que nas duas últimas eleições para vereador, conseguiu eleger a sua esposa, a dona Assumpção, a Assumpção vereadora de Pacajus, na última eleição foi a mais votada. A dona Assumpção, por motivos de força maior, por motivos de saúde, a dona Assumpção não será mais candidata. E o candidato é o Rodrigo, o filho do Auri, como é conhecido, o Rodrigo Araripa, um abraço aí ao doutor Rodrigo, a Rodrigo que é advogado, né, e o Rodrigo está nessa luta, na campanha, na pré-candidatura de vereador. Rodrigo, um abraço para você, né, e nós vamos conversar sobre convenção. Começar aqui com o José Hilton, pré-candidato a prefeito, PMDB, José Hilton, boa noite, prazer tê-lo aqui, nós conversamos hoje no rádio, e agora você volta aqui à TV, para a gente bater mais um papo, falar sobre convenção confirmada, dia 30, no Tereza Evento, a partir das doutoras, José, fica à vontade, boa noite. Boa noite, Alex, boa noite aos telespectadores da TV Guarani, da TV da gente, né, em transmissão simultânea. Boa noite a toda a população do Pacajus, né, que nos assiste nesse momento. E, realmente, Alex, o intuito hoje, né, nós falamos da nossa grande convenção, se Deus quiser, que vai se realizar dia 30, 30 de julho, agora próximo, no Tereza Eventos, a partir das 19 horas. Todos os partidos lá, parceiros convencionados, e nós queremos aqui, nesse momento, né, reafirmar e reiterar o convite, que nós já fizemos no rádio, hoje pela manhã, e os carros de sonhos estão fazendo, e nossos convencionais, né, os filiados nos partidos que vão ser convencionados lá no Tereza Eventos, que se dirijam ao Tereza Eventos, participe junto conosco, e vamos lá fazer uma grande convenção, e um pré-lançamento, né, da candidatura de Auri, eu como vice, e José Hilton como prefeito. Nós hoje somos pré-candidatos, né, mas depois da convenção, Deus quiser, com resisto, nós já sairemos de lá, como homologados, como candidato a prefeito, e a vice-prefeito do município de Pacajus. Meu amigo Auri Araripe, né, ex-prefeito de Pacajus, ex-vice-prefeito, ex-vereador, ex-presidente de Câmara, novamente, Auri, mais uma campanha, mais uma luta, você sempre tem participado de todas as eleições que aconteceu, aqui no município de Pacajus, e aí, Auri, enfrentar mais uma eleição, vem aí mais uma convenção. Está tudo pronto, Auri, que é do PSD, e se coliga com o PMDB de José Hilton. Está tudo ok, Auri? Está tudo prontinho? Boa noite. Boa noite, Alex Continego. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guarandi e TV da gente, especialmente a toda a população de Pacajus, a quem nós nos dirigimos nesse momento. E, como o José falou há pouco tempo, nós viemos aqui nesse momento para nós convidarmos a toda a população de nossa terra para comparecer à nossa grande convenção do dia 30 para a escolha dos pré-candidatos para o prefeito José Hilton e vice-prefeito Auri Araribe, como também os demais vereadores que vão concorrer à Câmara Municipal de 2016. Auri, quando a gente fala aqui nessa dobradinha, Auri, aí vem uma história assim um pouquinho atrás. Na eleição passada, por muito pouco o José Hilton não fez dobradinha com você na chapa como vice. O que é para você hoje fazer essa dobradinha com o José Hilton? O que é para você, Auri? Hoje, compor uma chapa com o José Hilton, você na qualidade de pré-candidato a vice e o José Hilton na qualidade de pré-candidato a prefeito. Olha, é um prazer muito grande, quando eu fui convidado pelo grupo do José Hilton para participar da chapa majoritária para esse pré-candidato de 2016. O José Hilton é um companheiro de longas datas, um companheiro que já vem lutando comigo há vários mandatos. Em 2012 já lutou com a gente. Nós votamos com ele em 2014, na eleição de deputado estadual, deputado federal e senador e presidente da República também. Então, nós criamos um laço de amizade muito forte. E daí, vocês sabem que eu me lancei pré-candidato a prefeito de Pacajoso e, com poucos dias de pré-candidato, foram feitas pesquisas em Pacajoso e Auri despontou muito bem nas pesquisas. Eu acho que isso foi um grande motivo também para fazer parte, que fui convidado para fazer essa parceria com o José Hilton. É um prazer muito grande e espero a Deus, espero que o povo de Pacajoso entenda essa parceria para que nós possamos disputar as eleições de 2016. Eu quero aqui, só falar para as pessoas que mandam seus recados, através do WhatsApp, claro que não tem como a gente conseguir ler todos. Eu estava até dizendo hoje, José, no programa, eu estava até falando no rádio, às vezes as pessoas, quando tem um candidato, não só no seu caso, mas quando tem algum pré-candidato no programa, aí o pessoal começa a mandar perguntas, que ele passou pela... Pergunta ao pré-candidato se ele eleito for, se ele vai fazer o calçamento lá na minha rua, se ele vai fazer a praça, se ele vai fazer o posto de saúde, se ele vai pagar em dias o funcionário. Minha gente, são perguntas que qualquer pré-candidato que vem aqui ao programa, ele vai responder que sim. Não vai dizer que, não, se eu eleito só, eu não vou fazer o calçamento. Mas esses projetos, eles vão falar nos programas eleitorais, que vai acontecer quando a eleição, quando for determinada pela justiça eleitoral. Então, aí eles vão ter tempo suficiente, vocês vão ter tempo para ouvir nos comícios, nas reuniões, vocês tirarem algumas dúvidas, vocês vão ter tempo suficiente para isso. Daqui a pouquinho a gente lê algum recadinho que mandaram aqui, mas com relação à pergunta de projeto, porque se eu perguntar, José, você vai fazer calçamento de parque a rua, ele vai dizer, vou. Você vai melhorar a saúde? Ele vai dizer, vou. Ele não vai dizer que não vai. Ele ou qualquer outro. São essas perguntas, esses projetos, você pode ter certeza que eles vão colocar durante a campanha. José Hilton, uma pergunta que eu fiz no rádio, eu acho que eu já fiz essa pergunta a você em outras oportunidades, mas eu vou ser repetitivo novamente. Convidar o Auri para ser seu vice. Como surgiu essa ideia? Isso já vinha sendo discutido, porque bem antes, de você convidar o Auri, mas já se outras pessoas já se colocavam. Não vou entrar no mérito, porque fulano não foi, porque a pergunta é, quando você começou essa caminhada, o Auri, o convite ao Auri, como é que surgiu esse convite? Qual foi a sua visão? Boa pergunta, Alex. Muito boa pergunta. Na realidade, Alex, para se ganhar uma eleição, para se disputar uma eleição, nós temos que somar. e nós temos que ter força de trabalho, poder de trabalho. E nós vimos isso, tanto no Auri, como na família do Auri. Foi a pergunta que eu mais não respondi em toda a minha vida. Foi essa. Eu passei quase um ano e seis meses, todo mundo onde eu andava, as pessoas onde eu andava, caminhava, estava em contato, nas reuniões, qual era o nosso vice, quem era o nosso vice. E eu fui muito resguardado nisso, olhando, conversando, dialogando com as pessoas, vendo realmente quem seria o melhor, não só para mim, mas para compor a nossa chapa para um pacajuris diferente. Tive muita cautela, pesquisei, conversei muito, entrevistei pessoalmente, eu digo, quando eu digo entrevistei, conversei realmente. Não deixa de ser uma entrevista. Não deixa de ser uma entrevista, com várias pessoas. E, realmente, o Auri foi disparado o melhor candidato ou o melhor pré-candidato a vice que nós tínhamos naquele momento. Pelo trabalho que ele tem como político, pelo trabalho que ele tem como pessoa, pela vida política do Auri e pela força de trabalho. Nós, quando eu conversei com o Auri, o meu tio Josias também, que é um homem que entende e gosta muito da força do trabalho, de pessoas que trabalham, e ele diz que o Auri é muito trabalhador, ele diz muito isso. E a família do Auri, quando está dentro do contexto, também trabalha muito e se envolve. Isso é muito importante. Família. Porque a minha família, vocês sabem que é pequena, mas são feitas de pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente se envolvem. E a do Auri também. Um pouco maior, mas que todos, todos, sem exceção, estão unidos em prol de um objetivo só. Em prol da pré-candidatura de José, eu te Auri. Então, isso foi muito importante, essa visão que nós tivemos de família, essa visão que nós tivemos de trabalho, e essa visão que nós tivemos de político, que o Auri tem como carisma que ele tem. Então, isso foi muito importante para nós tomarmos essa grande decisão, e hoje, graças a Deus, isso está surtindo muito efeito. Nós somos suspeitos para falar, nós dois, mas está muito bem, nós estamos muito bem, as pesquisas estão apontando isso, não podemos revelar aqui, mas estamos muito bem, e se Deus quiser, iremos ter grande êxito, mas lá na frente. Eu vou fazer mais uma pergunta, eu volto já aqui para a questão bem da convenção, mas uma pergunta que eu vou lhe fazer aqui agora, você deve ter ouvido muito isso, eu acho que o Auri também chegou a ouvir, muita gente ouviu, disse ouvir muito assim, o José Hilton, desiste, o José Hilton não será candidato, o José Hilton não será candidato, o José Hilton vai desistir, isso já vem rolando há algum tempo, você deve ter ouvido muito isso, alguém enxergar e dizer, até verdade você vai desistir, você vai até o final, algo lhe impede que você não seja candidato, que você desista, tem alguma coisa que pode ser assim, não, esse ponto aqui amanhã pode ser que eu desista, há uma possibilidade que isso aconteça, eu não quero tratar com relação à saúde, há nada disso, com relação à convicção de que vai ser candidato, há algum motivo que amanhã você possa desistir da sua candidatura? você já pensou nisso? Isso não é hipótese alguma, Alex, isso não existe mais, isso eram os nossos adversários, que queriam confundir os nossos eleitores, as pessoas do município do Pacajú, de um modo geral, que estão aderindo à nossa pré-candidatura, e realmente, Alex, isso aí acho que já foi por água baixa há muito tempo, pregaram isso, divulgaram isso, quiseram difundir isso, mas nunca isso nos atingiu, começamos o trabalho, nos alinhamos, fizemos a caminhada, estamos fazendo a caminhada até hoje, do mesmo jeito, sem mudar nada, sem denigrir a imagem de ninguém, sem mudar a visão que nós temos do Pacajú diferente, essa hipótese, Alex, não existe, você sabe disso, graças a Deus, firmou-se ainda mais, devido a quando o Aurí veio ser o vice, firmou-se ainda mais, e os adversários agora querem desconstruir de outra maneira, inventando calúnios, querendo difamar, não a mim, mas mais ao próprio Aurí, eu acho que isso não nos atinge, muito pelo contrário, estamos cada dia mais fortes, cada dia crescendo mais, e caminhando rumo ao dia 2 de outubro, se Deus quiser. Eu tinha uma pergunta para fazer o Aurí, eu vou fazer daqui a pouco na sequência, mas deixa eu lhe, já que você falou no Aurí, eu vou lhe perguntar, desde o momento em que você anunciou, em que você chamou o Aurí, para fazer parte do grupo, em que você chamou o Aurí, para ser o seu vice, o Aurí foi constantemente atacado, por os adversários, o Aurí não registra a candidatura, o Aurí tem problema X, problema A, isso em algum momento, fez você pensar em retroagir, não Aurí, vamos mudar, em algum momento, você pensou em, em colocar outro vice? Não, não, em momento algum, depois eu disse muito, eu aflizei muito isso, ela que você sabe disso no rádio, como eu tinha realmente, demorado a escolher, mas depois de escolhido, está escolhido, e nós tínhamos, e o Aurí sabe disso, o Aurí tinha tirado todas as suas certidões, tinha resolvido o próprio governo, na Câmara Municipal, foi votado, foi aprovado por unanimidade dos vereadores, as contas dele, do pleito do ano que ele passou na prefeitura, nós sabemos que não tem nenhum problema, e essa hipótese realmente não existe. Inclusive, deixando interromper, a própria Câmara de Vereadores, aprovou recentemente, as contas do Aurí, que vê as contas de gestão, foi aprovado pela própria Câmara de Vereadores. Com certeza, pela maioria absoluta dos vereadores, quase todos, se não me engano, só um não votou nas contas do Aurí, mas a maioria absoluta, na esmagadora, votou e aprovou as contas do Aurí, até porque ele só tinha cometido, aquela infração, de botar muita gente na folha. Então, ele não desviou o dinheiro, isso aí fica bem claro, foi o que ele fez, ele dividiu o dinheiro com os servidores, pagou os servidores, naquele momento, ultrapassou o limite, então, ele atingiu a lei de responsabilidade fiscal, nessa maneira, pagando o povo de Pacarul, botando o povo de Pacarul para trabalhar, isso foi o mais importante, e a Câmara de Vereadores, viu isso, e absorveu realmente, aprovou as contas do Aurí. Aurí Arari, meu amigo Aurí, com relação a essa questão, eu te pergunto novamente, Aurí, eu vou ser repetitivo também, com você, você é questionando, ah, o Aurí não resiste à candidatura, ah, o Aurí não pode ser candidato, você tem alguma dúvida, Aurí? Em algum momento, você tem dúvida, você, de não, a justiça não dá o resiste à sua candidatura, existe alguma coisa que possa impedir o resiste à sua candidatura, ou você está convicto que vai ser registrado? Olha, Alex, vou te dizer, se eu tivesse dúvida, que não resiste à minha candidatura, com certeza, eu já tinha dito para o José, José, eu arranjo um substituto, da altura meu, e pode colocar no meu nome, mas eu tenho a convicção, que eu vou poder ser candidato, porque eu não tenho nada, não tem nada que macule a minha imagem, tudo que é meu está aí, está na situação, todas as certidões foram tiradas, e a juíza, com certeza, até o dia 15, do mês de agosto, vai homologar a nossa candidatura, porque eu não tenho nada, eu não devo nada à justiça, e nada, e nada, e nada. Então, portanto, eu estou tranquilo, e podem ter a convicção e a certeza, que o povo de Pacarrui vai disputar as eleições, com o José Hilton, prefeito, e a Uri Aréria da Vista. Auri, eu acho que você já falou uma vez, num discurso, dizendo o seguinte, José Hilton, quando o José Hilton lhe convidou para ser o pré-candidato à Vista, com a chapa, e você disse uma vez no discurso, não sei se foi no dia que foi oficializado, você disse, José Hilton, se amanhã ou depois aparecer um nome melhor do que o meu, o Auri abre mão, o Auri não está aqui para atrapalhar, você ainda tem essa convicção, por exemplo, se o José Hilton chegar lá, Auri, a gente tem um nome melhor, se aparecer um nome melhor, você abriria a mão, Auri? Abra amanhã de manhã, não tem problema nenhum comigo, eu quantas vezes já me indiquei de ser candidato à vice-prefeito no passado, às vezes deixei até de ser candidato à prefeito, porque achei que não era o meu momento, ia atrapalhar alguém, então eu renunciei, deixei para depois, é tanto que vocês verem, que eu passei seis anos, seis mandatos, sendo vereador do município de Pacajus, e depois dos seis mandatos, seis mandatos de presidente de Câmara, foi aí que eu vim ser candidato à vice-prefeito, e posteriormente candidato à prefeito, e hoje estou voltando para ser candidato à vice. Então você vê que, se eu quisesse ter sido candidato antes de agora, eu já teria sido, mas eu achava que o momento não era aquele, eu fui amadurecer mais, eu achava que eu devia muito legislativo, até porque o povo confiou demais em mim, que eu fui três vezes mais votado no município, e agora nós estamos nesse acutivo, e nós estamos prontos, para, juntamente com o José Euto, administrar o município de Pacajus. Meu amigo José Euto, voltando aqui ao assunto, convenção municipal, sábado, 18 horas, Tereza e Vento, está tudo ok, os trabalhos da pré-convenção estão andando, quantos partidos vão estar presentes, a coligação, eu acho que essa coligação, desculpe os outros partidos, mas eu não tenho números, mas pelo que eu pude ver, é a convenção que vai juntar o maior número de partidos, em prol de uma candidatura, confirmada essa informação? Confirmada, Alex. Na convenção do dia 30, nós estaremos convencionando lá 12 partidos, junto conosco com o PMDB, e na convenção do dia 4, que será a de outros partidos que vieram a se aliar ao nosso grupo, será um convencionado mais sete partidos. Então, Alex, com certeza, é a maior convenção do município de Pacajus, com o maior número de partidos, com o maior número de pré-candidatos a vereadores, e se Deus quiser, com o maior número de convencionados, dos convencionais, irão lotar, se Deus quiser, para nos ajudar naquele momento. São 12 partidos que vão partir oficialmente coligados, nessa coligação com o PMDB? Nesse dia, sim, mas irá... Não, dia 30 agora. Dia 30 agora, são 12 partidos. 12 partidos. 12 partidos. Um total de candidatos a vereadores, aproximadamente? No dia 30, vai um total aproximado de 80 pré-candidatos. 80 pré-candidatos. Ainda pode vir mais para cá? Não, vai ter outra convenção no dia 4, né? De outros partidos. De outros partidos que vieram a se alinhar nesse momento, e com certeza irá vir mais aí uns 35 a 40 pré-candidatos a vereadores, alinhados nesse grupo, e coligados à majoritária. Então, nessa coligação, vai ter um número aproximadamente de 110 a 120 candidatos a vereadores. É um exército de candidatos a vereadores. Com certeza. Com certeza. É um número grande, graças a Deus, mas de pessoas que querem realmente fazer o PACV diferente. Foi pessoas que nós viemos construindo há quase dois anos, essa caminhada, crescendo devagarzinho, conversando, não com propostas financeiras, não com loteamento de prefeitura, mas sim com o pensamento de chegarmos a disputarmos a eleição, se Deus quiser, com a ajuda do povo. Nós sermos vitoriosos, e aí sim, administrar o PACV do jeito que nós queremos. Está firme, está forte, o grupo está bom. Essa questão da vice, viu? Eu quero voltar aqui um pouquinho. É só especulação também dos adversários, senão nós não temos dúvida nenhuma. E com certeza estaremos lá, pré-candidato José, pré-candidato Auri, e os demais pré-candidatos a vereadores, no dia 30, do Tereza Eventos, às 7 da noite, se Deus quiser. Auri Costa Araripe, a convenção dia 30, a gente falou no rádio, e a gente falou no número de 110 pré-candidatos a vereadores, dessa coligação, juntando todo mundo, eu não sei quantos, nas outras coligações, vai haver um número também considerável, de pré-candidatos a vereadores, em dia. Essa eleição, Auri, é a que vai ter o maior número de pré-candidatos a vereadores, você acredita que vai ser lançado esse maior número, nunca visto aqui em Pacajus? Pela minha experiência política que eu tenho em Pacajus, eu acho que essa vai bater recorde de candidatos a vereadores. Isso é a demonstração que as pessoas estão tendo interesse de disputar o legislativo, e de disputar o executivo, você vê que até um mês atrás, tinham praticamente nove candidatos a prefeito. Isso está despertando, a política está despertando nas pessoas para vir participar. E eu acho que é muito justo as pessoas querem participar da vida pública. É por isso que tem aí quase 200 candidatos a vereadores, e com certeza é o maior número de vereadores já lançado no município de Pacajus. Auri, com a sua experiência, e José, eu também vou dizer entrar no bate-papo, nós vamos ter aproximadamente 50 mil eleitores nessa próxima eleição de Pacajus. Acredito, 50 mil. Fala-se, os mais experientes, nós vamos ter uma abstenção entre 20% a 30%, entre brancos e nulos, 3 vezes 5, 15, vai se sobrar aí o quê? 40 mil votos, José? Você acredita que limpa 40 mil votos? As pesquisas, os números não mentem, né? E a abstenção nunca chega a esse patamar. Nós sabemos que realmente o povo está desacreditado, o povo está cismado, vamos usar essa linguagem, com os políticos, com essa história toda de Brasília, essa corrupção toda. Realmente o pessoal está muito desacreditado, porém está esperançoso. E o povo quer votar. Por que quer votar? Porque quer acertar. Então, sempre, Alex, a abstenção varia em torno de 15% a 18%. Então, se ela chegar a 20%, nós teríamos ali 40 mil eleitores, 40 mil votos válidos. Então, eu acho que não cai disso aí, não. A gente vai mais ou menos nesse patamar. Como a Aurílio falou no início, nós iniciamos aqui a pré-campanha com 12, 10 pré-candidatos a prefeito, né Aurílio? Foi caindo, foi caindo, agora nós temos quatro. O último a desistir agora foi o Marcos Paixão. Se chegou a ter, só lhe interrompendo aqui um momento e pedindo desculpa, chegou a se ter, Alex, no começo da pré-eleição, Aurílio, se eu não me engano, 17 pré-candidatos a vereadores. A prefeito, desculpe, desculpe. Pré-candidatos a prefeito, 17, salvo me engano. Aí veio, 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 realmente para culminar realmente nesse momento de quadros. Desses 17, sobraram quatro. Mororó, que a convenção é agora dia 31, domingo, 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, não é, Mororó? Frank Chaves, que a convenção é agora, sexta-feira, dia 29, né? José Hilton Abel, que está aqui do meu lado, que a convenção é dia 30, e Paulo Pontes, que já fez a sua convenção, já homologou, Paulo Pontes e Guiomar. Quatro candidatos. O Marcos Paixão desistiu, agora, recente, né? O Marcos Paixão desistiu. A gente fala aqui. Acredita-se, Aurílio, que quem obtiver aí 13 mil votos poderá ser o prefeito de Pacajus. Não haverá, as pessoas não acreditam, que vai acontecer o que aconteceu na eleição passada. O Marcos ganhou a eleição com 18 mil votos. O segundo lugar, que foi você, foi quantos mil votos, Aurílio? Quatro mil votos. Foi a diferença de seis mil votos? Foi. Seis mil votos. Você acredita, Aurílio, 13 mil votos, elege o próximo prefeito de Pacajus. Quem chegar a esse patamar de 13 mil votos, ninguém sabe quem é. Ninguém tem bola de cristal. Mas você acredita nisso? Alex, eu acho que vai ser uma disputa muito... Acirrada? Porque tem três candidatos, quatro candidatos, né? E acho, pelo que se vai apurar aqui, eu acho que o candidato que atingir 14 mil votos será o prefeito de Pacajus. Mesmo com toda essa erramenta, porque se você dividir 40 mil votos limpos, né? Que vai dar 40 limpos? Eu acho que não. A gente está colocando isso. Na fase de 40 mil. Quem tirar de 14 mil votos para dividir para quatro, eu acho que será o prefeito de Pacajus. Embora, acho também que será uma disputa muito dura, porque todos os candidatos merecem o respeito. E o povo é quem vai escolher aqui dos quatro quem é o melhor candidato para a nossa terra. Aurílio, a convenção agora, sábado, a sua expectativa no lançamento que foi feito uma pré-convenção lá, deu muita gente no trezevento. E agora, para o próximo sábado, Aurílio, com a sua expectativa? Superar, né? Eu acho que nós vamos superar aquela convenção, até porque cresceu também o número de vereadores. Cresceu também agora, juntamente com esses partidos que vieram com a gente, vieram com pouco a gente aqui, aumentou mais o número e, consequentemente, vai trazer mais gente. Apesar de que, independente disso, ia ter uma grande quantidade. Mas, com certeza, será a maior convenção registrada no município de Pacajus dos últimos anos. José, eu estou a ficar à vontade. Na realidade, Alex, naquele momento era a escolha do Diretório Municipal do PMDB, no caso, a convenção do PMDB. E já foi uma coisa, assim, que eu nunca tinha visto, é uma coisa praticamente extraordinária no nosso município. Porque não era o tanto de gente. Tinha muita gente, graças a Deus. O volume, muito importante. Mas o melhor, além da qualidade, era realmente a empolgação que as pessoas estavam com José e o Tio Aurílio. E não era uma convenção partidária. Uma convenção de lançamento, quer dizer, de pré-candidatura. Era só a convenção do partido. Então, eu nunca tinha visto aquilo, aquela empolgação, modéstia à parte, nenhuma convenção partidária. Então, realmente, foi muito bom. Nós saímos muito satisfeitos. Eu e o Aurílio, nossos pré-candidatos a vereadores, trilhando realmente esse futuro melhor para Pacajus. E, se Deus quiser, dia 30, nós vamos fazer um evento maior e mais forte ainda. E, para não esquecer, voltando aqui no número de vereadores, Alex, e tem uma peculiaridade nessa eleição. Antigamente, se lançava vários candidatos, mas, como era uma eleição de quase 100 dias, de 90 dias, os candidatos, como se diz, marinha de primeira viagem, desistiam ao caminho. Porque é muito difícil uma eleição. A eleição é difícil, a eleição é dura. Você tem que ter... Principalmente para vereador. Principalmente para vereador, que é muito concorrido, muito disputado. Quando você chega para pedir um voto, já tem um candidato na outra família. Então, é muito difícil. Só que essa eleição, não. Essa eleição só são 45 dias. E já teve uma pré-campanha, onde os pré-candidatos já puderam sentir o gostinho de como vai ser, ou como é uma eleição. Então, eu acho que nos 45 dias, Alex, praticamente vai haver poucas desistências, e diferente das eleições passadas. Então, talvez seja o número mais pulverizado de votos, e talvez os candidatos mais votados a vereadores, não atinjam um número muito elevado de votos. Que isso é importante também para o processo democrático. Que engraçado, você estava falando, Viori, eu estava vendo aqui, olhando para o José, e estava lembrando um fato. Nessa eleição, eu... Ei, Mororó, não vai ficar com raiva de mim, não, que eu não vou chamar você de velho, não, viu, meu amigo, Mororó? Estou chamando você de velho, não. Mas a média de idade dos pré-candidatos a prefeito, me parece que é todas elas quase que igual, não é? São todos jovens, são todos novos, com a exceção do meu amigo Mororó, que não é tão velho, não é, Mororó, assim? Mas se a gente pegar aqui, Frank Chaves, talvez seja o mais novo. Paulo Pontes é novo. José Hilton também. Quer dizer, a média de idade dos pré-candidatos a prefeito estão nivelados. Muito nivelados, muito parecidos, não é? E já os pré-candidatos a prefeito já estão também nivelados, mas mais por cima, não é, Uri? Os pré-candidatos a prefeito têm a dona Guiomar, um abraço para a dona Guiomar. Inclusive, a dona Guiomar é uma amiga muito íntima do Auri Ararip, íntima que eu digo de família, uma pessoa que o Auri tem um carinho muito grande, a dona Guiomar, não é, Uri? Ele tem um grande respeito por ela. Ela foi companheira, minha companheira na municipal durante 20 anos, e é uma família inteira, a família da dona Guiomar, eu tenho respeito muito grande. desde então, quando o nosso amigo Sebastião Pinheiro Leite era vivo, que existia uma imandade, minha com a família do Sebastião, justamente com a dona Guiomar e seus filhos. Eu tenho tentado transmitir, José, aqui para as pessoas, que uma eleição, pessoal, não trata-se de uma guerra e nem de uma batalha entre famílias e entre amigos, não. É uma disputa eleitoral, é uma disputa por voto, José. Como é que você vê, por exemplo, muita gente tenta colocar nas redes sociais uma disputa pessoal. Você liga uma eleição como se fosse uma disputa pessoal? Não, não existe isso. Nós trabalhamos, nós não se atrelhamos a fuxigo, nós não entramos em discussões, eu não degladeio, não falo mal da vida de ninguém, nem em nome de ninguém, a gente faz um trabalho coerente para mostrar projetos e propostas para a nossa população, que é o que está precisando. Essa política da esculhambação, essa política de difamar os outros, eu acho que essa política já passou. Já passou. Tem gente que continua fazendo, mas eu acho que já passou, não é o meu perfil, eu não sou assim, sou na família de gente que trabalha, gente honesta, gente trabalhadeira, e realmente a gente quer fazer um pacajor diferente. Então, eu não enveredo por esse caminho, eu não vou enveredar. E, voltando aqui para os candidatos jovens, sou jovem, mas posso ser candidato, sou ficha limpa, porque tem os outros jovens, que aí o pai não pode, a mãe não pode, o sogro não pode, aí é o candidato. Eu não, eu sou candidato, porque eu posso ser candidato, sou ficha limpa, e sou candidato da minha família, e com a visão de não querer, Alex, a prefeitura. Com a visão somente, só de querer ser prefeito da minha cidade, porque nasci aqui, porque cresci aqui, porque casei aqui, porque tenho o meu negócio aqui, e porque eu quero mostrar o que eu posso fazer, o que a minha família pode fazer por essa cidade. Só isso, Alex. Meu amigo José Hilton, meu amigo Auri, só para a gente encerrar esse bate-papo aqui, eu não poderia deixar de tocar no assunto, até para a gente finalizar, até para finalizar em outras entrevistas, eu não vou mais me pontuar nesse caso. A desistência do prefeito de Pacajus, o Marcos Paixão, de ser candidato, ele tinha um grupo, o grupo dele, claro que cada um procurou um grupo para se agregar, para se juntar, cada um teve que correr atrás. E se colocaram nas redes sociais de não só você, mas de outros pré-candidatos, mas vamos falar de você, de que você teria feito um acordo com o Marcos Paixão, que algumas pessoas tentaram atrelar, agora o José Hilton é candidato apoiado pelo prefeito Marcos Paixão. Para a gente finalizar isso, o que você diria, não para as pessoas que colocam que você não vai convencê-las nunca, mas para o eleitor Pacajus, que explicação? Porque a gente sabe que você toda a vida foi uma pessoa de oposição à atual gestão. Eu queria que você falasse, para encerrar esse assunto, o que você teria a dizer sobre isso? Meu amigo Alex, voltando aos fuxicos, não existe possibilidade nenhuma de nós queremos o apoio do cidadão Marcos Paixão. Marcos Paixão desistiu, foi uma atitude dele. Eu acho hoje, nesse momento, ele é carta fora do baralho, ele já não é mais candidato, nós não conversamos com ele, ele desistiu, foi uma questão pessoal dele, nós não queremos o apoio dele, nós não queremos a participação dele no nosso palanque. Agora, as pessoas que votaram, ou as pessoas que votam, ou as pessoas que faziam parte do grupo dele, são bem-vindas ao nosso grupo. Porque eleição se faz com parceria, e eleição se faz com parceiras. Ele fez um acordo para distribuir cargos e secretarias com as pessoas que apoiavam o Marcos Paixão. Você sabe que não existe isso, e o povo de Pacajus também. Eu fui até ríspido, durante a manhã, no rádio, mas eu vou falar aqui, pessoal, hoje, hoje, até esse momento, o nosso grupo ainda não tem nenhuma divisão de nenhuma secretaria para ninguém, de nenhuma presidência da Câmara para ninguém, e não tem nenhum empresário bancando a nossa pré-candidatura. Tem pessoas sérias, pessoas honestas, tem a minha família, a família Eduauri, nesse contexto, junto com mais 120 pré-candidatos a vereadores aqui da cidade de Pacajus, para nós fazermos esse grande grupo político. Então, lhe afirmo, não tenho compromisso com o ex-prefeito Marco Paixão, não queremos o apoio dele, não queremos ele no nosso palanque, mas os eleitores e as pessoas que faziam parte daquele contexto são bem-vindas com a gente, porque nós precisamos, pessoal, para fazer o que nós queremos pelo Pacajus, melhor e diferente, ganharmos as eleições. Até porque hoje eu recebi uma ligação do meu amigo Hernando Formoso, que está acompanhando o programa, e o Hernando era um forte aliado do prefeito Marcos Paixão, e ele até disse, se o Marcos Paixão amanhã resolver ser candidato, eu voto nele de novo. Eu gostei do Hernando, da posição do Hernando. E hoje o Hernando disse, hoje eu estou apoiando o Franklin Chaves, quer dizer, como algumas pessoas foram apoiar a sua pré-candidatura, que era ligada ao Marcos, foi para o Franklin, só não foi para o Maroró, mas foi para o Paulo Pontes, por exemplo, eu estou tentando aqui agendar aqui uma vinda aqui do meu amigo vereador Paulinho da Cavalaria, quem é que não gostaria do voto do Paulinho da Cavalaria, do apoio do Paulinho da Cavalaria, quem é que não gostaria, Auri, do apoio do Cássio no Banguê e de outros pré-candidatos, Auri, como você vê hoje a vinda desse pessoal para a campanha, Auri, para a gente encerrar essa história? Olha, Alex Montenegro, o nosso pré-candidato a prefeito foi muito feliz, nós temos que entender que a vida, a pessoa quando é candidato a prefeito para a Cajuz, ele tem um grupo e cada dia que você anda conseguindo amigos, procurando mais pessoas para vir para o seu grupo e nós tivemos a sorte e a felicidade do prefeito Marco Paixão ter desistido de sua pré-candidatura, desistiu, foi público e notório, ele comunicou ao grupo dele que não tinha mais candidato, não era candidato e mandou o grupo procurar as suas, para onde vocês quisessem ir, podiam ir. Então, houve uma corrida para um lado e para o outro e que essa corrida os nossos pré-candidatos a vereadores do lado, os pré-candidatos a vereadores do lado do prefeito Marco Paixão resolveram se dividir. Uma parte foi para o Fancunha, ou para o Fancunha não, para o Paulo Pontes, que é o pré-candidato a prefeito, que foi o nosso amigo Paulo, Paulo da Cavalaria, o Matheus, o Matheus, que estão lá com o Paulo Pontes, e outros vieram aqui para a gente com um grupo maior. Mas, se vieram aqui para a gente, é porque confiam plenamente na administração, na futura administração do José Hilton. Aí, eles entenderam que o José Hilton é melhor para o Pacajus e veio nos agregar. Agora, eu lhe pergunto, quem é que está disputando a campanha de prefeito, seja aqui no Pacajus, seja no Cascavel, seja na Pindora, seja onde for, que vem um volume de quase 30 candidatos a vereadores, querendo integrar você, que você vai dizer que não quer. Eu acho que não tem nenhum candidato nesse país que diga que não quer um grupo tão grande de vereadores. Então, o José Hilton e o Maurício Arari, como nós temos parcerias, você sabe que eu tenho uma amizade muito grande com os vereadores. Então, isso também influenciou, também influenciou, porque eu tenho uma liderança, particularmente, com os vereadores, são pessoas, são todos meus amigos, a quem eu devo, muita coisa, essa Câmara de Vereadores por ter aprovado até minhas contas, eu tenho que falar disso aqui. Então, eu tenho uma ligação direta com todos eles e pedir a Deus que essa vinda do grupo de vereadores faça, nós vamos tirar o proveito de fazer o bem, com certeza nós vamos fazer um trabalho maior ainda, agora nas eleições, e agradecer a eles por ter a confiança de fazer isso. Portanto, olha, fica bem claro aqui que não teve acordo, não teve nada, como falou o prefeito. Obrigado, Auri, pela sua participação, quero aqui agradecer, Auri, a sua, encerrar aqui com você, agradecer a sua participação no programa, desejar a você, Auri, boa sorte, e que a coisa possa correr tranquilamente, e o eleitor aí que fique a observar e que tire as suas decisões, né, e que o eleitor faça do seu voto a decisão que ele quer tomar. Alex Portilheiro, agradecer a você pela oportunidade que você nos deu, e eu queria aqui nesse momento também, antes de encerrar, fazer um apelo aqui aos pré-candidatos à prefeita, aos pré-candidatos a vereadores, aos pré-candidatos a vice-prefeita, para nós fazermos uma campanha em alto nível para que se dispõe, que transmita para as pessoas, a confiança das pessoas, para mostrando propostas que quer governar, como quer governar Pacajus, por que quer governar o município de Pacajus? Eu acho que isso aí é um ponto importante, acabar com essas picunhas políticas, porque não adianta se estar aqui, se levantando de fundo do passado, contando histórias de passado, que isso não vale, não leva a nada, o povo não quer mais saber disso, o povo quer saber das propostas, quem fizer a proposta melhor, certamente será o prefeito de Pacajus. Portanto, Alex, muito obrigado e agradeço a oportunidade por você ter nos dado mais uma vez aqui na TV Guarani. Obrigado, Aurí. José, obrigado por você ter vindo ao programa, boa sorte aí na sua convenção, municipal, que vai acontecer, eu digo sua, porque você é o pré-candidato da frente, que vai acontecer sábado às 18 horas no Tereza Evento. Obrigado por você ter vindo aqui ao programa e desejar a você, como a gente tem desejado aos demais, boa sorte. eu que agradeço, Alex, o espaço que você sempre nos dá, você é muito democrático nisso, é muito importante para a democracia do nosso município, reiterar aqui as palavras do Aurí, faço minhas, as palavras dele, para não ser repetitivo, e dizer que vamos para um pleito justo, sério, honesto, e mostrar para o povo o que ele realmente quer, projeto, proposta para um Pacajus diferente. E lhe convidar também pessoalmente para você estar lá junto conosco, no dia 30, junto com os amigos convencionais e a população do Pacajus. Muito obrigado e uma boa noite. Ok, meus amigos, esse foi o nosso bate-papo com os pré-candidatos José Hilton, PMDB, pré-candidato a prefeito por Pacajus e Auriana Aripe, pré-candidato a vice-prefeito.